olá tudo bem então hoje eu vou passar pra vocês mais um pontinho em crochê tunisiana esse ponto ele é múltiplo de dois então é só fazer dois mais dois mais dois mais dois e assim por diante bom então aqui eu tenho que pegar na correntinha seguinte só que eu vou virar aqui tá assim vou pegar essa laçadinha aqui ó que fica atrás das correntinhas então aqui ó no seguinte puxa lançadinha aqui no seguinte eu puxo a laçadinha e vou fazendo assim até ali o final ok então aqui para voltar eu vou fazer uma carreira de base tá o primeiro eu tiro um e os demais eu vou tirar de dois em dois então aqui eu dou uma laçada tiro dois uma laçada tiro dois uma lançada de dois e vou assim até o final ok então agora eu vou fazer a primeira carreira do ponto fantasia então aqui o primeiro eu vou pegar aqui dois palitos ok uma laçada e puxo uma laçadinha aqui agora ao invés de dar uma laçada assim eu vou dar ao contrário então aqui eu dou uma laçada seguro tá pego dois pontinhos palito uma laçada e puxo uma laçadinha tá então essa laçada que eu segurei ficou aqui eu vou fazer novamente uma laçada pela frente ó pela frente seguro pego dois palitos uma laçada e tiro um pontinho uma laçada pela frente pego dois palitos uma laçada e tiro um pontinho então aqui o último tá eu dou uma laçada seguro então nesta correntinha não aqui em cima tá nessa daqui eu pego as duas laçadinhas aqui da correntinha tá e puxa uma laçadinha ok então aqui você tomando cuidado você sempre vai contar os pontos a quantidade tá que você começou então no caso eu comecei com 10 2 4 6 8 e 10 tá então aqui para voltar sempre vou voltar da mesma forma aqui eu tiro um e agora eu tiro de dois em dois então a carreira seguinte aqui o primeiro palito tá olha só o primeiro palito eu vou fazer aqui ó pegando um pontinho agora eu vou intercalar nesse buraquinho tá eu puxo uma laçadinha aqui no palito puxa uma laçadinha agora no buraquinho puxa uma laçadinha agora no palito uma laçadinha o buraquinho e aqui no palito pra terminar aqui no buraquinho tá e aqui na correntinha no último ponto eu pego as duas laçadinhas aqui e puxa uma laçadinha ok para voltar tiro um tiro dois tiro dois e vou seguir fazendo assim até o final aqui não vai mudar tá bom então agora eu vou fazer a primeira carreira novamente do ponto fantasia que essa daqui tá então o primeiro vou pegar as duas laçadinhas só esse primeiro que vai ser assim tá eu pego as duas laçadinhas toma lançada e tiro apenas um pontinho uma laçada pela frente pega dois palitos e puxa uma laçada pela frente pega dois palitos e tiro apenas um pontinho uma laçadinha aqui no final pego uma laçadinha pela frente tá e aqui eu pego meus dois pontinhos da correntinha e puxo uma laçadinha tiro um tiro um tiro dois tiro dois tiro dois até o final tá então a próxima carreira eu vou fazer normalmente ok então aqui mais uma vez o primeiro pega um palito puxa uma laçadinha no seguinte eu pego um buraquinho no seguinte eu pego um palito agora novamente no buraquinho novamente no palito e assim eu vou ok então é só repetir essas duas carreiras tá aqui no final puxa uma laçadinha olha só então se você gostou deixa joinha e até a próxima obrigada beijos tchau